Música Na AirPlay, 7 dicas vão nos dar. Fiquem muito atentos para os meninos da sala saber nos dar. Para o rádio utilizar, a tomada terá de ligar e quando o silêncio imparar, a história deve-se escutar para depois a saberes interpretar. Música Para melhor a compreender, a internet pode recorrer. A história em vídeo deve-se ver e vai ver que ajuda a valer. Música Para recontar, os jornais e as revistas podem ajudar a recortar e a colar. Dindo os cartazes, vai originar. Música E se o escritor perde-se ver, um e-mail lhe podemos escrever. Um convite fazer para na nossa escola comparecer. Música Um grande dia vamos ser, quando o escritor na nossa escola aparecer. Os telemóveis vamos trazer para nada esquecer. Música No final de toda a Zafama, um vídeo vamos elaborar. Ao Porto Canal, vamos pedir para passar e à escola, para a televisão o visualizar. Música Os filhos estarão à tua disposição. Nas aulas e aulas serão para a mão. Uma vez um dia para toda a criança. Caso com o sexto pra criança. Música 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 A CIDADE NO BRASIL